Faz esse do game, do? Como assim? Street Fighter. Esse é o 5. Ah, não. Mas esse é ilimitado. Aí não tem graça, pô. Porque aí você estraga o jogo se você ficar jogando ele infinito, não? Dying Light. Se você ficar jogando sem parar, você estraga a graça de jogar todo dia. Parece um pouco de Digimon. Que porra é essa? Parece Digimon. Não tem Digimon. Dino... Não é Dino Crisis. Que porra é essa, mano? Mano, que bagulho... É tipo um... Como isso é um Digimon? Por que eu fui ler o chat, caralho? Isso aqui é Pokémon? Mas caralho! Ah, não. Mano. Pokémon. Aí tem um dinossauro vermelho na capa. Não é Red. Não é Let's Go Pikachu. Não é Gold. Não é FireRed. Não é Emerald. Não é Diamond. Não sei se é Alpha Sapphire. Rubi não é. Mano, é foda que os novos... Black Version 2, Sword, Snap, Rubi... Não lembro desse Pokémon aí mesmo. Eu não lembro o nome dele, mas eu conheço ele. Ele aparece num filme. Ômega, mano. Rubi e Ômega Rubi. Mano, que ridículo. Sério. Essa aqui eu nem contei. Calma, calma, calma. Isso tem cara de... Mano, o quê? Assassin's Creed, talvez? Talvez? O Prince of Persia antigão? Não. Tipo, é uma coisa... Mano, o estilo é muito estranho. Mano, eu vou tentar Assassin's Creed. Eu sei que não vai ser. Mas eu só quero uma parte... Uma outra parte do... O que é isso? Asterix do Obelix? Meu Deus, o que? Smite? Não é possível. Age of Mythology. Ah... Mirror's Edge. Não. Jogo de carro. É... Gran Turismo 4. Need for Speed. Termina com R. Undercover. Fudeu. Mano, termina... Não é um R. Termina com... Que letra é essa? Mano, peraí. É um S? Termina com S? Rivals. Uff! Ah... Paper Mario. Super Paper Mario. Super Mario RPG. Caralho, esse jogo é bom demais. Ah... Plants vs Zombies. Ah... Eu joguei esse jogo. É o do buraco ou o do ganso? É o do buraco. Donut. Não, peraí. Eu acho que é Donut County. É isso. Ah... Resident Evil. Resident Evil Revelations 2. Uix! Ah, tá. Ah... City Skyline. The Lord of the Rings. Meu Deus. War in the North. Harry Potter... Mano, esse aí é foda! Que você tava... Flipendo! Lembra desse? Esse jogo é foda. Você ia na casa do Ronnie e você... Mano, você metia o... Flipendo! Flipendo! Foda. Que jogão. Que jogão. Puta que pariu. Tem cara de... PUBG. É isso. O quê? Peraí, é... Como é que é o Conkers? Que jogo é esse, velho? Eu vou botar qualquer coisa. Eu não consigo reconhecer por esse canto. É o pior canto de todos. Parece um RPGzinho. Parece uma ponta de uma espada, um cristal, alguma coisa assim. Vou botar Star Fox. Algum novo. Peraí. Nossa, pera. Aí é foda. Thief. Thief. Deadly Shadows. Thief 2! The Metal Age. Uh, caralho! O cara é muito bom! O cara é muito bom! Puta que pariu! Nossa senhora! Ahn... Loaded Target. Parece um bagulho de Rainbow Six. Tom Clancy. Pera, 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 pera. O quê? Ou... Ou... RPG. Não. Mano, o quê? Ghost dá um cu! Ghost dá um cu! Ahn... Mano, RPG. Tipo, X-Con. Sei lá. Project Protocol. Calma, 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 calma. Calma, como é que o nome? É The... Meu Deus! O quê? É o quê protocol? Alguma coisa protocol. Meu Deus, como é que o nome do... 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 Mano, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Protocol. The... Protocol. Mano, eu vou botar Alpha Protocol, ver se vai. Ok, pode ser. Hell... Blade. Final Fantasy 8. Silent Hill. 3... 2... 1... Haha, caralho! Pode ser. Ahn... Mano, Aliens... versus Predator. Que que é isso, mano? Splinter Cell? Qual Splinter Cell? Qual? Ah, mano. Aí é... Aí é meu... Mano. Pelo amor de Deus! Eu tentei qual? Eu tentei Blacklist e Double Agent. Será que é o primeiro só? Será que é só o primeiro? Meu Deus. Não é o primeiro, porque aqui tem Splinter Cell e tem um subtítulo. Meu Deus do céu. Não é nenhum desses dois. Mano, é um de três. É um de três. Ah, mano. Eu já li spoiler no chat. Ok, ok, ok. Ah, Tony Hawk Pro Skater. Esse aqui é o 2. Ou o 3? Bom... É o 4. Ah... Meu Deus. Ai, meu Deus. O que que é isso agora? Não sei o que tem que ser. Puta que pariu. Eu não faço a menor ideia. Mano, eu vou botar qualquer... Qualquer nome de RPG genérico. Tipo, Xenoblade. Xenoblade Chronicles 2. Sei lá. Ah... Porra. Na moral... Sei lá, velho. Mano, eu vou chamar... Uuuuuh. Ah, eu li... Por que que... Mano, eu vou minimizar meu chat. Foda-se. Shin Megami. Tensei. Era isso. Era isso que eu lembrava. Mas eu não sei o que significa isso. Ah... É o nome japonês de alguma série. Game... É Genshin Impact pra caralho. Pessoa 4, caralho! Pera, mas é o Golden ou o normal? Caralho! Dead Cells. Street Fighter... Não, isso é Capcom Marvel vs Capcom. Borderlands 1. Witcher 2. Um cara... Servindo champanhe? Um cara servindo champanhe. Yakuza. Não, é GTA. Nice. Nossa, esse é sacanagem. Mano, jogo de Play 2, Play 1. Que que é isso? É... Meu Deus, calma. Tudo roxo. Tem um esqueletão atrás. Eu sinto que eu já vi isso antes. Ou algo familiar. Eu vou botar Subrivers só de sacanagem. Mesmo sabendo que não é. Mortal Kombat. Pronto. Pronto. Pera, qual que é? Qual que é o... Caralho, qual é o Mortal Kombat aqui? Mano, parece antigo. Então eu vou dizer que é tipo o 3. Pera, não. É tipo Ultimate Mortal Kombat? É a série correta. É Ultimate ou 3 normal? Meu Deus. Arte. Ultimate! Ultimate, Ultimate. Age of Empires. 2. 3. Não. É o outro que você evolui tudo. Age of... Não. Caralho, como é que você evolui todas as... Meu Deus! Que você evolui todas as eras. Você vai lá de trás e aí você evolui tecnologicamente pra caralho. Que não é Age of Empires. Tem Age of Empires, Age of Mythology. Tem outro que é famoso. Não é trópico. Tá entre os mais... Eu vou botar Age of Empires de novo. Só pra ver se eu consigo algum outro pedaço. Do... Que eu lembro do jogo. Eu botei o 3. Não, não é nem... Eu sei que não é, mas foda-se. Eu só quero um pedaço novo. Civilization! Agora qual deles? Puta que pariu! Eu vou chutar que é o 5. Yes! Caralho. Witcher 3, Blood and Wine. Witcher 3... Não, o Blood and Wine é outro. A gente quer o Hearts of Stone mesmo. Zelda Wind Waker. Wind Waker HD? Caralho, o quê? Chief de novo? Ou será que tipo um Baldur's Gate, hein? Dark Project. Deadly Shadows. Dark Project. Banjo, Kazooie. Sonic. Meu Deus. Qual deles? Espera, é o último. É o que saiu agora. Não, espera. É o primeiro, é o primeiro. Nice. Conan. Não? Mano, esse é um antigasso. RPGs é um antigasso. Mulher gostosa de espada. Homem bombado de... Na frente é tipo... Antigasso isso. Ou é um jogo que tá... Não, é um jogo tipo dos anos 90 isso aqui. É um jogo dos anos 90, tipo Super Nintendo. Nintendinho. Não sei se chega a ser Nintendo. Mas é tipo... Como é que é o nome daquele jogo que você pode pegar um anão? É um beat'em up? Eu não vou lembrar. Foda-se, vou colocar qualquer coisa. Preciso chutar um jogo aleatório. É... Sword. Porra, sério? Dungeons & Dragons, sei lá. Caralho, eu não quero ver as pernas da... Eu quero ver... Ah, meu Deus. É esse jogo. Tem um anão com machado aqui, ó. Meu Deus, como é que é o nome dessa porra desse jogo? Eu não lembro a porra do nome do jogo. X. Golden X. Caralho. Drift. Drift. Ou Dirt. Halo... 4. Halo... Meu Deus, aí é foda. Halo... Reach. Mano... Acabou. Acabou. Eu não vou saber qual Ray Halo que é esse, mano. Tipo, é Halo alguma coisa. Esse aqui é completamente injusto. Odd. É escrito Odd. Ha, Odd. Odd ST, hein? Simplesmente um olhar atento. Simplesmente um olhar atento. Simplesmente saber ler. Ator. Irmão! Está escrito! Vocês podem chorar o quanto vocês quiserem. A minha consciência está limpa. Assim como esse Donkey Kong Country 3 aqui. E esse Tomb Raider 2. E esse... Um cara preso num tronco, mano. É tipo um Mio, sei lá, mano. Pera, o que? Pô, de... Isso é que eu já vi isso antes. Será que é Street Fighter, velho? Não é possível. Não tem nada a ver com Street Fighter, é logo. Dante's Inferno? Será? Não, pera, 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 pera. Fable 3? Assassin's Creed. Algum Assassin's Creed. O 4, talvez? Tem um nome com Cry. Freedom Cry. Nice. Esse robôzinho verde, hein? Como é que é o nome do que saiu agora de Play 5? O do orelhudo. Ratchet & Clank. Agora sabe? É mais... Aí é foda. Up your arsenal. Tools of destruction. Caralho, qual que é? Eu não consigo ler isso aqui, ó. Será que é Up your arsenal? Yes! Parece o vendedor de máscara do Zelda, né? Que pôr é essa? Será que é Zelda Majora's Mask mesmo? Não, vai meio Yu-Gi-Oh! Esses olhos estranhos aí. Mano, quer ver que se eu errar, vai vir um desses de cima aqui? Mano, eu ainda acho que é algum Zelda. É tipo... Majora's Mask 3D. Mano, aí é foda. Puta que pariu. É Zelda, é Zelda. Eu acertei a série, mas eu não vou acertar o jogo. Nossa, tem... Tem muito Zelda. Puta que pariu. Oracle of Ages? Mano, eu não conheço, nem sabia que tinha tanto Zelda. Meu Jesus amado. Tem uma cara de Oracle of Ages, né? Acabou, vai acabar nesse. Ele tá segurando tipo um mapa aqui. Miniscap não é, porque o Miniscap tem aquela coisa... Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Qual Zelda? Qual Zelda? Qual Zelda? Meu Deus, que injusto. Que injusto. Gente, eu posso... Mano, eu posso... Eu posso... Mano, eu nunca sigo eu perder nesse, velho. Tem muita Zelda. Ó, mano, eu vou... Eu vou escolher três e vou tirar na sorte. Eu vou escolher. Spirit Tracks. Oracle of Ages. Phantom Hourglass. Não, não é possível, é? Não tem nada a ver com o Fantasma, mas acho que não vai ser esse. Mas eu vou tirar na sorte. Vou pegar um dado. Vou pegar um D6. Ah, Oracle of Ages já foi. É verdade, é verdade, é verdade. Então eu vou trocar. Vou pegar outro. Calma aí. Twilight Princess não é. Mano, fora que pode ser tipo uma capa alternativa de algum desses. A Link Between Worlds, mano. Não pode ser. A Link Between Worlds é o... Nem tem A Link to the Past aqui. Ah, tá aqui. Então, pera. Esse aqui é outro. Então pode ser esse aqui também. Vamos lá. Vou jogar até cair um, dois ou três. Zero. Três. Phantom Hourglass. Simplesmente... Simplesmente... Simplesmente a sorte, gamer. Continuando o meu streak impecável. O que é isso? Minigun Warhammer. Ela é uma máquina. Tenham cuidado. Serious Sam, pode crer. Ah, eu diria o que é o... Aí qual que vai ser, né? Onde eu tô primeiro? Meu Deus do céu. Puta que pariu, velho. Jogar infinito deixa o jogo chato. Disse o Cellbit. Sequência de 42. Mano, qual que é? Mano, ó. Serious Sam. Cabe um BFE aqui? Mano, cabe um... Não, é o 2. Puta que pariu! Mano, cabe um BFE? Aqui? Serious Sam. BFE. Não é o 1, nem o 2. Mas não cabe um The Second Encounter aqui. Darksiders 2. Zika. Era meu avatar. A morte do Darksiders 2 era o avatar em todas as minhas coisas. Ah, e é f... Ah, mano. FIFA. Pede logo, não aguento mais. Você tá de brincadeira com a minha cara, irmão. É o Cristiano Ronaldo. É 2019. Acabou. Eu não acredito que eu perdi pra FIFA, mano. Eu não acredito que eu perdi pra FIFA, sério. Pode ser qualquer um, mano. Pode ser... É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Eu vou fechar o olho e vou clicar. Tem alguma dica do que pode ser? Na roupa? Nada, 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 nada. Não morrer nisso que não vale a pena? Realmente é... Eu vou confiar. Eu vou confiar que é o 16. Porque, mano, é a coisa mais broxa do mundo morrer no FIFA, sério. É o 15 ou o 16? Mano, tá uma guerra entre 15 e 16 aqui. Eu só tenho mais uma vida. Meu Deus. Obrigado, quem disse 16? Tamo juntos. Super Mario. Galaxy. Odd Worlds. Breath of Fire. Não. O que é isso? É um jogo todo de fogo. Uma arma com cara, mano. Uma arma com olho. Que porra é essa? Parece um jogo de comédia. Não tem o... Tem um monte de tirinho vindo de trás. E aí tem o bicho segurando uma arma. Tem alguém segurando uma arma. Mano, eu vou colocar qualquer coisa. Tipo... Eu pensei em Earth, Form, Jim. É o Worms! Qual o Worms? Não é Armageddon. É? Não, Armageddon era diferente. Era só... É o primeiro Worms? Armageddon? Caralho. Eu não lembro dessa calma. Pra mim era diferente. Isso é Dishonored. Isso é Planets vs Zombies Warfare. Isso é... Pera, o que que é isso? Meu Deus. É Untitled Goose Game? Parece um ganso. Não. É Falgaz. Não é Falgaz. Como é o nome dos bonequinhos... O jogo que a gente jogou em galera... Não é Gang Beasts. É... Human Fall Flat? É isso. E aí? Ele disse. Kingdom of Amalur. Não. O que? O que que é isso? Alur? Rei Arthur? O que que é Ur, mano? Soul Calibur. Não? Ah, é tudo junto. Ah, de novo isso, mano. Halo... Ah, meu. Agora fudeu. Puta que pariu. Halo Reach. Ah, agora acabou, velho. Agora acabou, velho. Agora acabou, velho. Ih, gente. Ah, como eu te vou, velho. Ah, como eu te vou, velho. Ia ser infinita, o Megalua. 4. Deus está comigo e ele não larga a minha mão. Splatoon. Eu vou zerar essa porra desse jogo. Eu vou zerar esse game. Eu vou jogar todos os jogos que existem. É... O dinossaurinho pequenininho verdinho... Mano, de onde eu ganho esse dinossaurinho verdinho, mano? Ah, é o joguinho de bolinha. É o joguinho de bolinha. É o joguinho de bolinha. Que você fica jogando... É... Mano, você pega as bolinhas e fica rebatendo as bolinhas pra encaixar as bolinhas. Como é que eu não sou esse jogo? Eu jogava isso com meu irmão no Super Nintendo. Meu Deus, que... Nossa, fazia muito tempo que eu não vi esse jogo. Meu Deus, eu nunca vou lembrar desse jogo. Caralho, como é que eu não sou esse jogo? Que você tinha que tacar as bolinhas na cor certa, na coisa certa. Meu Deus do céu, como é que eu não li esse jogo, caralho? Ah, eu li o chat, porra! Eu tava tão perto! Ah, mano, pra mim eu considero. Eventualmente eu ia acertar. Ó, vamos ver só pra... É Dark Souls 3. Vamos ver só, tipo... Pronto, acabou. Eu ia saber na segunda. Eu ia saber na segunda. Esse jogo era muito bom, esse jogo era muito bom, esse jogo era muito bom. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu conheço essa capa. Meu Deus, de onde eu conheço esse símbolo? Eu vou botar qualquer coisa só pra... Puta que pariu, puta que pariu. De onde é isso? Não é Batman. Meu Deus, eu não... Acho que eu vou perder nesse, eu não lembro. Eu... Essas... Esse formato de capa é muito... É muito familiar. Eu vou tentar qualquer Batman, só pra dizer que... É FIFA, confia. Não, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Mano, eu vou dizer que é Beyblade. Ah, é Sonic! É Sonic & Knuckles, é... Sonic & Knuckles, né? É isso? O que que é isso? Command & Conquer. Red Alert. Pera, 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 pera. Mano, isso não é Mad Max, é... É? Red Faction. Pera, pera, Rage, 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 Rage. Isso é... Meu Deus, o que é isso? Tem uns desenhos lá atrás, uns bonecos. Tem vários desenhos... Jogar assim por... Jogar assim por Cellbit, há duas horas atrás. Eu não sei o que que é isso ainda. É... Alguma coisa... S. Eu vou dizer que é... Qualquer coisa aqui. Sei lá, mano. Sonic Mania. Pera, é o... É o jogo da... Da... Que moleque é um super-herói na cabeça dele? Que é dos criadores de... De Life is Strange. Captain Spirit, é isso. Ah, tô ficando lela. Dragon... É... É... Fighter Z. Baldur's Gate. Vou dizer. Só pra... Só pra dizer o que foi. Ah... Ah... Puta, aí é foda. Dragon Age. Nossa, pera, aí fodeu. Mano, é um machado e uma espada cruzados. Ah, não. Mano, Broken Sword 2. Fodeu. Pera, eu vou mostrar isso aqui. Ah, acabou. Acabou. Vai ser no meia-um, mano. Vai ser no meia-um. Eu não faço ideia do que que é isso. Never Winter Knights. Eu não sei o que é. Mano, é uma espada e um machado. E tem um machado duplo no meio. E aí tem um título com duas palavras. Não tem nada com Axie. Não tem nada com Sword. Não chegamos no meia-nove. Ah, Axie. Mano. O que que pode ser? O Knight. Meia-um? Acabou. Eu realmente não faço. Ganhamos o chat. Fire Emblem? Não. Final Fight não é. Por favor, me dá uma luz, Deus. Nem tem como mais comprar esse jogo chat. É sudoeste e uma fantasia. Final. Fantasia? É. Fantasia se disse, é. Fantasia não é. FIFA 15. É o primeiro Final Fantasy? Não. Mano, eu vou seguir a dica do TTS e vou botar Final Fantasy 1 se não for. Dois mil e dezenove. Ahahahah. 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 Uma fantasia merece um final, Caixa Amp. Pokémon. Tudo tem um final. O do Lugia. Acho que é tipo diamante. Gold. É... Frenfire. Certeza. Platinum. Qual que é o do? Qual que é o do Lugia? Pokémon. Pius, Snap. Moon. Crystal. Qual que é? Ah mano, eu vou perder pra essa buxeta. Silver. 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 Esse olhinho aí é familiar, hein. Não é Dishonored 2, mas eu vou colocar Dishonored 2 só pra... Ok. Tekken 7. Red... Red Factor. Espera aí. Outlast 2. Bro, o que é isso? É um livro, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Heroes of Might and Magic. Mano, a capa é um livro. Não tem nenhum tomo. Lord... Acabou. Acabou. É uma capa de... Eu não faço a menor ideia. Red Faction Guerrilha. Gothic 3. Eu não fazia ideia, mano. Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. 65. Que sacanagem. Perdeu. Perdeu. Impossível. Impossível. Mano, mas eu acho que a gente fez, mano. Foi uma boa... Pô, 65 foi um bom. A gente pode jogar outra vez em algum outro dia. Foi uma boa jornada. 2.